SBT meio-dia de volta, agora meio-dia e 51, o ministro do turismo veio a capital catarinense para assinatura do decreto que regulamenta as parcerias público-privadas do município. A assinatura acontece no início da tarde. Hoje pela manhã, a movimentação foi grande no gabinete do prefeito Jean Loureiro. A prefeitura de Florianópolis vai aproveitar a vinda do ministro para fazer um pedido de 10 milhões de reais em verbas do governo federal. O dinheiro deverá ser usado para pagar as festas de Natal e de Réveillon da cidade, a revitalização das trilhas ecológicas da ilha, as reformas da Intendência do Ribeirão, do Teatro da Ubro e da Casa da Memória. Um dos pontos principais será o estudo hidrográfico nas Baías Norte e Sul, além de Canasvieiras, para a abertura de canais para receber navios de cruzeiro. O primeiro passo para a gente conseguir obter a carta náutica que vai fazer com que Florianópolis consiga entrar na rota dos cruzeiros é esse levantamento hidrográfico. Então a gente vai realizar o levantamento hidrográfico na região de Canasvieiras para mostrar qual é o calado exato, como é que está a sedimentação no solo e vamos fazer também os canais navegáveis, o levantamento hidrográfico dos canais navegáveis na Baía Norte e na Baía Sul.